Ah não, cara, não, de novo não, para com isso O seu cheiro é muito delicioso Cara, eu já disse, eu não sou a Ryze Eu sinto o cheiro dela em você, não Não aguento mais, essa dor é horrível Eu vou fazer com você tudo que me fizeram passar Cara, mas eu não fiz nada para você, o que eu fiz para você? Não você Mas você me faz me lembrar uma pessoa Você já disse que eu não sou ela, eu vou te contar o que aconteceu, eu vou te contar Eu conheci ela, aí ela morreu e eu acordei assim, eu não sou ela Que estranho, eu sinto a presença dela aqui Você já disse que eu não sou ela, dá para você me soltar? Para, eu quero ficar me torturando Eu já não aguento mais meus dedos, minhas unhas Isso não é nada, você é um gol, um projeto de gol Eu já passei por coisa pior Mas por que você tem que fazer isso comigo? Por que? Eu não aguento mais Ai, o tanto de coisa horrível que já fizeram comigo Agora eu faço isso com qualquer um que me dê na telha Principalmente com pessoas com quem eu não gosto Principalmente com você Que me lembra aquela Aquela Eu não aguento mais Esse cheiro que vem de você Que exala do seu corpo Para, cara Eu vou acabar morrendo assim Não Essa é a graça de torturar gols Eles nunca morrem Você é louco Eu sei Meus amigos vão me salvar Você vai ver Meus amigos nunca encontrarão você aqui Nunca Não, eu sei que a touca vai me achar Ah, eles nunca deixarão ela passar A Ogiri é maior que todos vocês Ah, que se dane a Ogiri Mas só para com isso Você já não cansou Não Eu quero sangue Quero mais seu sangue Mais E mais Por que se faz isso, cara? O que fizeram tanto com você? Por que você tem que fazer isso comigo? Eu não tenho nada a ver com isso Eu também não tinha nada a ver com isso Quando me prenderam Arrancaram meus dedos Quebraram minhas pernas Todos os meus membros E ficaram vendo eu me recuperar aos poucos Por que você acha que meu cabelo é branco desse jeito? As torturas O sofrimento Ai Eu não vou passar por tudo aquilo sozinho Você perdeu a consciência Você perdeu a insanidade Isso é engraçado Você nunca vai me soltar daqui? Enquanto você estiver respirando Nunca Ai cara Você vai pagar caro ainda Eu tenho certeza que meus amigos da Anteco vão vir E vão acabar com você Aqueles vendedores de café Não vou fazer nada contra mim e a minha organização Como eu disse A Alguiri é maior E mais forte Eu nem sei porque que eu sou um gol Você devia me entender Eu caí assim nesse mundo De um dia pro outro E eu tenho que pagar a conta do que a Arise fez com você no passado Isso não é certo Você acha que eu pedi para fazerem isso comigo? Você acha que eu pedi para nascer como um gol? Eu apenas aceitei a minha real natureza Eu não quero aceitar a minha real natureza Aceite É melhor assim O poder A fome Todo aquele sangue É a melhor sensação que existe nesse mundo Nesse podre mundo Cara Eu não aguento mais Aguente Você dá conta Jason Deixa eu ir embora Eu não sinto meus dedos Eu não sinto minhas pernas Você vai sentir daqui a pouco Essa é a graça Será que quando eu morrer eu vou conseguir ver minha mãe então? Me mata logo Você não vai morrer Nem se eu quisesse Por que você odeia tanto a Arise? O que ela fez para você? E por que descontar em mim? Você é a única coisa que resta daquela Daquela mulher Desprezível e patética Mas o que ela tanto fez para você? Mas o que ela tanto fez para você? Para você queira me torturar tanto assim? Aquela miserável sempre me atrapalhava nos meus planos Sempre aparecia em horas Sempre aparecia em horas Importunas Tá, mas e agora o que tem eu a ver com isso? Só me responda mais uma coisa Quanto é mil menos sete? Ah não, de novo não Novecentos E noventa e três Opa galera Eu quero pedir desculpa para vocês Explicar o motivo para esse vídeo de tecido cor Primeiro pela dificuldade de fazer esse episódio No Minecraft E a outra que dificultou mais ainda Não sei qual o motivo Mas não estava dando para criar servidor Pelo LAN Você abria Mas meus amigos não conseguiam entrar Teve um problema diretamente no Minecraft mesmo Lá na Mojang Onde vários e vários servidores Também os players não estavam conseguindo logar Falavam que sua conta era pirata Dava aquele file ad bad login Então infelizmente Nesse episódio Como vocês viram Eu tive que improvisar o máximo possível Para eu estar trazendo o episódio de Tokugou Porque para quem não sabe É um dia sim E um dia não Então para eu não faltar com vocês Eu tentei Mas o máximo possível Deixar o mais legal possível Esse episódio Eu sei que ficou muito curto Mas eu vou dar um jeito De retribuir para vocês No próximo episódio De Tokugou Eu queria também agradecer a vocês Pelo feedback que vocês deram nessa série Pela força que vocês estão dando Nas outras séries Infelizmente Tokugou Está chegando no seu fim Mas calma, calma Que é somente a primeira temporada E eu pretendo fazer a segunda temporada Já estou escrevendo o roteiro dela Detalhadamente Lógico que não dá para fazer 100% igual ao anime Porque infelizmente o Minecraft Não tem como né O Minecraft é limitado em certas coisas Mas eu tento fazer o mais fiel possível Então muito obrigado mesmo A todos vocês que deixaram o like A todos vocês que deixaram sugestões Porque isso ajuda demais Demais mesmo Muito obrigado De coração A todo mundo Que está me ajudando Seja com feedback positivo Ou negativo Eu levo tudo como feedback Ok? Não precisa deixar o like nesse vídeo Eu vou entender a parte de vocês Para vocês terem ficado chateado Pelo fato que foi um vídeo curto Foi de 7 minutos Acho De só do episódio do anime Mas infelizmente eu tentei fazer algo mais bacana Eu queria gravar a visão da Touka Mas infelizmente não dava Porque o Minecraft não permitia Outros jogadores Entrar E é isso aí galera Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado E eu tentei improvisar o máximo possível Se você gostou desse vídeo Já sabe o que deve fazer Se inscreva no canal Divulga para os seus amigos Minhas redes sociais estão todas aí na descrição Eu sempre estou lá no Instagram No Twitter principalmente E é isso aí Muito obrigado por tudo E nós se vemos no próximo episódio De Talk Go Lembrando que hoje no canal Também teve Death Note Que é a nova série de anime Do canal Um grande abraço Sky Eu vou nessa Falou E Até a próxima galera Tchau Tchau